O segundo dia do Mel XL Games arrancou com as meias finais da ESC Online Master League Portugal e a derrota da For The Win frente a Rhein. Psicologicamente foi muito estressante. Acho que chegamos aqui num ponto em que não estávamos tranquilos a 100% com o nosso jogo. Já quanto aos rumores que circulam sobre a viagem de citador de rumo à Movistar Riders, o jogador respondeu. Eu, claro que quero jogar ao mais alto nível e se só houver essa oportunidade eu vou agarrar com unhas e dentes, mas sinceramente não sei o que é que vai acontecer. Do outro lado da Bracket, só eliminou a Loza Alpacas. É complicado, mas eu em princípio quero continuar a jogar. Obviamente não sei o futuro e vamos ver. A final da Master League Portugal joga-se entre só e Rhein no sábado no Mel XL Games, um evento que de forma unânime conquista muitas caras conhecidas. Já tinhas vindo ao Mel XL Games? Não, é a primeira vez. Eu sou bem recebido pelas pessoas, felizmente. E acho que foram dois dias fantásticos, tanto para o gaming como para o FIFA. E a FIFA nada! Vamos ter aqui turnéis 1 no 1 contra mim, para ver se alguém me ganha. E a UFC, bom, está bem. Peço desculpa, tinha que acontecer e foi assim. Venham cá ao Mel XL Games, como disse a Sara, eu vou estar cá e há filas intermináveis de fotos, mas eu consigo arranjar-vos um VIP para tirarem uma foto comigo. A Sponora em Matuzinhos foi também palco da fase final do Christmas Challenge. Nas meias e depois de um ano afastado dos relevados virtuais, Rasta Artur garantiu o top 4, superado apenas pelo jogador da Betclic Apogee, Karim Isbek. É um jogador que não existe em Portugal, portanto é um jogador que joga de uma forma diferente da agente, é um jogador muito agressivo, é um jogador que procura muito as suas falhas durante o jogo. Na final, foi o jogador italiano a garantir o título do Christmas Challenge frente a Tuga 810. Como a Tuga, mesmo para nós na Itália, é uma legenda, literalmente uma legenda. Se você diz o nome Tuga, todo mundo o conhece, então é literalmente uma legenda. E vir aqui e jogar na final contra a Tuga, foi realmente louco. Pela frente está a grande final da Esco Online Master League Portugal e a versão feminina do Christmas Challenge. Tudo com transmissão nos canais de tweets da RTP Arena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho